Temos muita coisa para pensar, temos muita festa para curtir, muita coisa para desenrolar, se eu rebalar da Bermuda em tudo aqui, vamos tirar o dia para relaxar, pediu de longe eu te... O que vocês querem dizer? FAKE! Oh, 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 tá barulho caralho, oh, 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 oh! No improvisado, sabe? Samurai já vai jogando esse pensado Você é JT, o estrigo da luta É JT, porque você tem jeito de puta Encontrou o bagulho, vou mandando um papo reto Agora eu quero ver você falar nesse alento Ah, camarão, se liga, mano, eu escolhi qualquer pessoa Não acergue nem cabelo, eles querem rima boa Na moral, se liga, pode crer, eles querem rima boa Samurai, pode vencer E cala a boca, mano, sou oito, não sabe nem contar Não sabe argumentar, não sabe nem rimar Não sabe nem mandar e nem representar A sua vez, meu amor, então pode passar Ali, desculpa, improvisado Tá ligado, mano, eu vou mandando esse versado Eu vou ser queira, aquele improvisado Se fosse por rima boa, você não tinha nem entrado E o amigo é zero, tava me contando errado Quatro curvado, manda aí, tô arrombado Você que não sabe contar, se liga no improvisado Até na matemática, você foi reprovado Agora eu escrevo um legado E na escola do rap, você foi rejeitado Danço rejeitado E na escola da beleza, tu tá mais que reprovado Não dá pra pelo improvisado Eu sou a rima, meu cabelo tá cortado Na moral, se liga, eu jogo aqui no rolo O que falta é em beleza, eu confesso por desenrolo Polo, isso é rima de verdade E você é fraco, não tem nem a capacidade Que mané desenrolo, bala de besteira Não pode chegar e beija Quem desenrola é costureira O amigo é salvo, você não vai puxar E você roda rumo ao Júlio Gordante de Carretel Ah, que moleque é cartel Eu passo aqui de frente e não mando no peça Que eu sou cruel Aí, na moral que eu atumo Vem essa porra, esconde as suas orelhas de tubo J.P. terminou, J.P. começa E começa Ah, aí Essa é a compensa, tu termina Se liga que eu sou astuto A ordem dos fatores não altera o produto E o produto hoje é tua morte Tu bate aqui de frente, rw quando se liga Você tá sem sorte Você que tá no meu carro e namorar o rapaziada Tá o que? Tá no todo e decorada Eu tô nem seu Gonçalo, mas tem que O tempo no cadalo, junto com o pé de você, desce pelo ralo Eu não gosto de ser ferro, eu ralo Sabe que a rima incendeia Do neve você não é baleia Que não esconde a orelha, 30kg de cabelo Volta pra sua cara feia Ai, eu não tô apurecendo Tá virando um vídeo com o pessoal que marca o preço Você é viado, você come outra vez Depois vai para a rua, para dar seu novo teto Ah, namorar, se liga, se consome Eu que sou viado e você que é Repara bem, você é de homem Só que foi, moleque, eu não sou viado Me não sei retardado, sou falhado, improvisado Tá travando? Tá de joelho? Tá comendo? Viu a coração que esse senhor é o espelho? Vida que parede, meu amor É batalha do pê, que essa mulher que já deixou Se liga, meu nome, você é isso, né? É porque eu disse que eu acho até fazer do meu remix Mano, é em pior, meu lance, concentro Se liga, mano, que isso é quatro elementos Tá ligado, você não joga rock Se você fazer o remix, seu cabelo não diz que é joque E o nome é muito sério, o dinheiro tá no rap Tá ligado, meu dinheiro tá no cemitério Ah, cemitério, se liga, moro aqui, não sou a voito É enterrado no cemitério do Corso 8 Que é a lação velório Se liga, você abate aqui de frente Seu talento é inovário Ah, eu não venho, tá puta que pariu Eu também sou aqui na 22 Você não é ninguém E o agulho é sério, eu vou mandando improvisado Você vai me ganhar com o cabelo só cortado Não importa se é 22, eu vou argumentar Você que tá maluco, você acha que vai me enganear Não importa aqui o tamanho do cabelo O que importa é a ideia que eu trago aqui do cerebelo Aí, eu faço o rap, Ronald McBurn, onde foi queimado junto com o Big Mac Tá ligado, mano? Eu já te ganho, moleque, tu não é coreano Faz barulho, família, na moral Essa foi a grava, papo reto Mas só um que vai Aí, que acha que o Samurai foi melhor? Barulho pro Samurai, por favor Baneiro Que acha que o JP foi melhor? Barulho pro JP, por favor Então, só pra confirmar Samurai JP Samurai classificando pra próxima